Música Sabemos de vacinar as bezerras, agora vamos pegar um milho ali no roçado Vamos embora Aproveita aí quando tem milho maduro Deu uma chuvadinha hoje de novo Ontem hoje deu uma chuvadinha Tinha passado um dia sem chover, um calor danado Aí voltou a chuveir Não é uma chuvadinha só Mas deu uma molhada boa na terra toda Vamos ver daqui Vamos ali Deu um bocado de milha ainda No bocado, graças a Deus Eu precisava que não ia dar em quase nada Mas deu um bocado de milha ainda Se lá está se carregando É isso aí galera, você imagina o pôr do sol aqui, está bem arretado mesmo Por isso que é bom morar no sítio assim, quando chove está tudo verde Aí quando chega assim nessa hora do pôr do sol O mato chega tipo fica brilhante Então, tão bonito Aí estou chegando aqui no roçada Aí os meninos vão tirar um milho e eu vou tirar um saco de capim para os liseiros Daqui uns dias vai começar a fazer o silo e eu quero vir filmar aqui Quero vir filmar aqui fazendo a silagem Tu vai pegar milho mais quem? Manda para Jack Manda para Jack? Vamos Ainda não é? É Vamos levar um saco de bagaço, bora Hoje não Hoje não Não, mas leva milho Leva milho Apoio e manda, Léo, tirar milho para tu Não Eu vou pegar capim Tempo O melhor para mim é a semana que vem ele já começa a coisar, né? Fazer o silo Vamos pegar a minhazinha Olha o rinete do tizinho, toma café, bora Tem que tomar café Pode ver o matinho verde, não O rinete do tizinho Espera o joão, rapaz Traz o joão aí nas costas aí, vício, Léo Traz o joão aí nas costas que ele não consegue passar aqui, não Onde ele se perde, dentro da minha? Vou tirar o silo Está ali no joão, ali embaixo, hoje Ali embaixo, deve ter não Vamos ver o silo da outra vez Tem pouquinho lá Vou procurar A minhazinha, como é que está aqui, ó Achei até um gato perdido aqui, ó E aí, gato? Vou tirar agora Bora, Léo Aqui é assim, pessoal Do Nordeste, ó Boa, Léo Aqui, poste um bocado aqui, ó E aí, barulho E aí, barulho E eu trabalhando tirando, tirando estacos, vocês nem todos mais ajudaram Como eu poderia? Ih, não vai focar não E aí, barulho Eita, pode trazer saco, é só um saco como. Vamos ver um cachorro aqui? Oi? Um cachorro. Um cachorro? Sim. Não. Ele está lá embaixo. Vamos aqui, desculpe o dedo aqui. Cadê a lei? Cuidado. Todo dia para voltar, todo dia para tirar a ração, se chegar no casamento tem que botar a comida para tudo, e enxergar a cacada. Ele não pode mandar comida para ir aqui? Ele pode mandar comida para ir aqui? É isso aí, galera. Ele não pode mandar comida para ir aqui? É o quê? Ele vai matar o pobre gato. Acaba o trabalhador, que é assim a nordeste. Tá vendo, João? Manda um abraço aí para o vídeo, vai. Eita! Ei, João! Manda um salve assim. Manda um salve assim. O que está fazendo isso? É vídeo. Olha, Léo! Olha, olha para ele que eu peguei! Vai! Deu? Deu. Vamos embora, pega a minha agora. Bora, Léo! Bora, Léo! Não pega ali, não. Vai para ele, está com medo dos matos, é? Não. Bora! Olha! Cabeça de filhão! Olha! Os galãs da rua, viam um rossado de mim. Para, já está batendo na minha cabeça. Calma! Então não vou ir mais não. Deixa o milhão. Vamos roubar a minha! Toma! Toma, Bruno! Toma aí, Gazi! Ok, dá tomar aqui pegada! Estão roubando a minha aqui, olha. Estão roubando a minha aqui. Estão roubando a minha aqui. Estão roubando a minha aqui? Não, como isso não é já? É. Do jeito que eu estou vendo, tu vai tirar as espigas de mim, as banguelas. Vamos! Não deixa aqui, olha! Hum! Só que é doido, ó! É meu, é meu, é meu! Não, João, deixa o meu boné! É meu! O pai chega a estar suado, né? E tu em cima? E eu morrendo de suar aqui. Vai pegar milho, né? Vou! Vai olhar para dentro? Bora, pai! Eu não! Bora! Tu vai ficar só olhando aqui. Parece a gente mais tirar a capinha. É quando eles encher o saco, vai pegar umas duas ou três. Né? E nós vamos levar para a nossa casa? Vamos! Para nós comer? Diga, tira a minha ilha para nós! Para nós! Para nós comer em casa! Né? Ai! Olha! O que é isso? Caiu! 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 Estou dando a minha bota! Estou dando a minha bota! Tu vai derrubar nós! Olha aí, olha! É com a andar do meio! Ele ficou bom, viu? mas ele ficou de coração danado. Ele tá bom, ele tá bom! Tá bom! Vou ganhar a minha boca, Pé! Vai! Ele está ali embaixo! Eles estão lá para dentro, tá zoado, olha! Diga, cala a boca, moudiça! Cala a boca, moudiça! Cala a boca, moudiça! Diga, cala a boca, moudiça! Diga, cala a boca, moudiça! Cala a boca, moudiça! Diga, pega a minha aí! Para nós! Pega a minha, para nós! Para nós! para nós cozinhar. Olha o pôr do sol, o pôr do sol está bonito. Olha o que, vamos olhar ali. Oi! Ui, quase que não cai. Olha lá. Olha o que, pai? O rio, o rio é ali do outro lado. O rio é lá embaixo. O que está ali, João? Oi, o celular vai descarregar, pai. Onde está tudo? Está descarregando o celular. Deixa eu parar aqui o vídeo um pouquinho. Irmão João esperando pegar o milho, né, João? Esse roçado é do patrão, galera. Esse é do patrão, ele vai fazer a silagem hoje daqui uns 15 dias. Aí o milho que está aí vai passar com tudo, entendeu? Aí praticamente não faz nem diferença nenhuma a gente pegar esse milho aqui. Estão pegando milho. E cadê o boi? O boi? Ele não tem boi ainda. Olha, botou lá embaixo. O meu milho é aquele, pai. Oi. O que, pai? Aquele é um pé de caju. O meu pé de caju? É. Tu goste de caju? Claro. Goste? Goste. Estou escondido do João, pelo milho. Estou só de retomada. Acho. Achei, não foi? O que você estava fazendo aqui? Eu estava brincando. Eu vou brincar também? Não. Vamos embora. Vamos embora. Diga, bora, Léo. Simbora. Vai levar o milho todo, né? Para nós comer. Vamos embora. Vamos embora. Bora simbora, bora. Nós levamos o saco de milho e deixamos eles aí dentro do roçado. Bora. E o amigo que ele matou? O saco está ali, bora. Nós pegamos o saco, pegamos o saco de capim e vamos embora. Deixamos eles sozinhos aí. Né? Tem. Deixamos eles meninos aí só assim. Bora pegar o saco com isso e bora? Bora. Bora. Cala a boca. Cala a boca, viu? Se você puder pegar o saco. Parece que eles vão levar o milho todo. Para quem? Para eles, lá. Já vai pôr uns, dois sacos cheios. Bora simbora. Bora simbora. Para aí, vai levar o milho todinho. Aqui é assim, pô. O Nordeste é assim aqui, tá vendo? Diga aí, é meu roçado, né? Meu roçado aí. Eu potei isso aí, isso aí. Tudo está morto. O que? Quem pronto é o fogo é alegre. Tudo está morto. Ele não, não é. Não foi? Não foi do que me dá, não? Ah, tu só arrasta, não foi? Eu quero ir, pai. Eu quero ir. Eu quero ir. Não é calcunda. Não é calcunda, não. Como é que eu vou levar o saco de capim tu nas costas, me diz? Não é calcunda de leu. Não é calcunda de leu? Você leva, oi, 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 João. Você leva isso aqui. Aí, tu leva o gata. Um braço, hein? Pode, eu vou levar. Tu pode? Bora simbora? Bora. Se você chegar sem milho, ele apanha hoje. É o milho, é o milho. Lise, lise é oi. Deixa eu ver aí, doutor. Bora, doutor. Aí eu fico pensando, se não eu vou não, se não eu chegar lá e não vou ficar agijando. Viu que eu tô com a bolo. Deixa o beijo daqui. Aí, galera. Acabei de chegar com milho, eu trouxe pouquinho. Só para cozinhar hoje. Agora eu vou descascar aqui, botar para cozinhar. Vou botar comida para os bichos agora. Botar comida para as porcas tudo. E vou colocar água para isso. Vai começar a chover daqui a pouco, graças a Deus, porque já está chovendo, né? Tinha feito um dia de sol, aí deu uma chuvadinha. Aí ontem e hoje choveu já. E agora está chovendo de novo. O tempo está bem mudado mesmo, graças a Deus, de novo. Bora, né, João? Descascar o milho para não ir cozinhar, para não estar comendo para os bichos.